Bruno Zappelli foi uma das principais contratações do Atlético na temporada passada. Foi um jogador que veio com grande expectativa pela torcida do Atlético, porém teve um tempo de adaptação do Zappelli. Eu acho que a torcida não cobrou muito do Zappelli, mereceu um pouco de tempo para daí ser cobrado, porque querendo ou não, o Bruno Zappelli veio do futebol argentino, é um futebol diferente do Brasil, é um estilo de jogo diferente. Então o Bruno Zappelli teve que se adaptar ao estilo de jogo do Atlético e também ao estilo de jogo do futebol brasileiro. E também ao estilo de jogo da Arena Baixada, que é a grama sintética, ele está meio que se adaptando a isso. Então eu acho que essa temporada do Bruno Zappelli pode ser uma temporada muito boa para ele. O futebol, o talento ele tem, então ele tem que mostrar por que ele veio para esse time do Atlético e por que foi considerado uma das principais contratações nos últimos anos do Atlético.